A postura do empresário de Leandro Damião nos bastidores tem irritado os dirigentes colorados. Para os cartolas, as declarações, entrevistas e alguns offs do agente colocam uma pressão demasiada entre um possível negócio. Enquanto isso, Rafael Borré vai ao Museu do Internacional e conhece não apenas a história, mas mostra a grande quantidade de títulos do Colorado para amigos e familiares. O processo de renovação de Ricardo Matias começa e o atacante da base participa do treinamento desta quinta-feira no CT Morada dos Quero Queros. E ainda, as contas da LFU esmiuçadas. Para onde foi o dinheiro da Liga Forte? Eu tive acesso a alguns documentos da gestão e a gente vai mostrar agora onde cada um dos centavinhos foi colocado. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom finalzinho de quinta-feira para todo mundo. Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube. Tudo que acontece nos corredores do Beira Rio e também nos bastidores lá no CT Morada dos Quero Queros. Mas tu tem aqui nos conteúdos do meu canal, que tem o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil. E ela te dá 20% de bônus com o cupom ERNEST. Isso tudo no teu primeiro depósito. Faz teu cadastro, bota lá o cupom ERNEST, faz o teu primeiro depósito e tu vai ganhar mais 20% de bônus para tu te divertir. Porque KTO é onde a diversão acontece. Um site para maiores de 18 anos. Não esquece disso, beleza? Rafael Borré, ele visitou o Museu do Internacional. Uma prática que eu acredito que deveria ser feita com todos os atletas. Chegou aqui novo da base, vindo do exterior, não interessa. Tinha que passar e fazer um tour pelo museu para conhecer a história do Inter, conhecer os grandes ídolos, os nomes que marcaram o clube e a história do clube. E, principalmente, almejar estar ali. Tem vários pontos que são, por exemplo, alusão a títulos ou até mesmo homenagens a pessoas importantes da história do clube. Então, muito legal essas imagens que a gente acabou de ver aqui. Principalmente o do Rafael Borré. Vou botar aqui do lado elas todas. É o Rafael Borré visitando ali a questão da área da Libertadores, a área do Mundial. Ele quis saber quem era Rafael Sobbs. Ele quis saber quem era Fernandão. Ele quis entender mais. É claro que ele sabe em termos de nome no futebol. Mas ele queria saber a história desses jogadores. Isso é muito importante. Pelo menos eu acho que cria uma identidade. Cria uma aproximação do jogador. Até mesmo para, daqui a pouco, ele, como eu disse, almejar ser uma liderança e um ídolo. O Inter treinou, claro, também, nessa quinta-feira. E algumas imagens vocês estão vendo aí. Um trabalho físico, um trabalho também técnico e, principalmente, de arremates a gol. Está aí o Alário chutando a gol. Mas o Enervalência também. O Inter que pega o Palmeiras do próximo domingo. Ainda não está bem definida a equipe. Mas a tendência é que a gente tenha, de novo, dois atacantes. O Gabriel Carvalho começando o jogo. E aqui, de repente, até mesmo uma novidade no banco de reservas. O Ricardo Matias, jogador da base, que tem ganhado bastante destaque aí nos bastidores. Principalmente por ser o artilheiro do time Sub-20. Artilheiro da seleção, também Sub-17. Fez ontem, né? Estava dentro da questão da briga lá que ocorreu. Em Inter e Ceará, vitória do Internacional pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Até isso vai gerar meio que uma punição aos atletas que foram expulsos e tal. A ideia é não brigar, tá? Mas fica aí, então, as imagens também do treino de hoje. Tem duas questões que eu acho que são importantes nesse conteúdo aqui. A primeira delas é a seguinte. O Inter não tem gostado da postura do empresário do Leandro Damião, Vinícius Pratis, nos bastidores de uma possível negociação com o atacante. Primeiro assim, eu boto possível porque a gente sabe que o futebol a coisa faz assim e muda, né? Mas hoje não há nenhuma possibilidade de o Leandro Damião jogar no Internacional. Inclusive, segundo pessoas que eu conversei na direção, a relação está ruim justamente porque o empresário fica dando declarações para a imprensa, fica levando o próprio jogador em algumas entrevistas. Essas entrevistas, claro, são faladas sobre o Inter e é falado sobre o Inter, sobre a possibilidade de jogar de novo. Por que o Inter não chamou ele agora no início do ano, por exemplo, quando ele foi para o Curitiba? E essas coisas todas têm colocado uma pressão demasiada na possibilidade de conversas, né? Isso tudo segundo pessoas do trânsito do vestiário, do trânsito do departamento de futebol. E aí aqui, quando a gente vê todo esse bastidor aqui que eu estou contando para vocês, a pergunta que sempre se faz, mas ele vai, ele tem chance de voltar, a resposta é sempre não. Não, neste momento não. Eu vou dizer sempre, vou frisar, neste momento. Porque a gente sabe como funciona a possibilidade de o Alar sair daqui a pouco ou de outro atacante vir a sair e o Inter precisar fazer o chamamento, vamos dizer assim, ao Leandro Damião, que já atendeu em 2017 e tal. Eu, particularmente, acho que o mercado é vasto demais para a gente precisar ir ao encontro do Leandro Damião. Já fez muito pelo Inter, nos deu uma Libertadores. Foi importantíssimo também na campanha da Série B, da volta do Inter para a elite do futebol brasileiro. Mas a gente está falando de um jogador já de muito, 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 muito idade avançada, 35 anos, um cara que não compete já a nível Brasil de longo tempo já. Então, para mim, essa é a derradeira, a chance. Não tinha nem que se conversar ou se falar sobre o Leandro Damião. E aí o seguinte, cara, um grupo de conselheiros da oposição pediu para que o Inter esmiuçasse o dinheiro da Liga Forte União. O dinheiro que veio da venda dos 20% da televisão pelos próximos 50 anos. Ou dos direitos televisivos pelos próximos 50 anos. Que foi lá aquela questão da Libra e da Liga Forte. Primeiro de tudo, vale destacar, o Inter não vendeu 20% do seu televisionamento. Ele faz parte de um grupo de times que esse grupo de times vendeu 20%. Esse grupo de times ainda tem 80% dos direitos de televisão. Ou seja, se o Inter ganhar, por exemplo, uma proposta... Se o Inter não, se esse grupo de times ganhar uma proposta de 1 bilhão, 800 milhões fica para esse grupo. 200 milhões fica para o grupo de investidores que comprou os 20%. Dito isso, tem também uma proposta feita agora pelo SBT que foi tirada da mesa. Era de meio bilhão, quase 600 milhões de reais. Essa proposta não foi aceita pela Liga Forte União porque estava sendo só TV aberta. E a Liga Forte União entende que tem que vender um pacote ou não pode esmiuçar os televisionamentos. Por exemplo, o grupo Record está negociando com a Liga Forte União. Se o grupo Record, por exemplo, que tem internet, televisão, aplicativo e tudo mais, colocar um valor XYZ, vai levar. Se botar só TV aberta, não vai levar. O YouTube, por exemplo, que é uma composição também para colocar os jogos na plataforma. Então, é uma internet que você pode tirar da TV aberta, da TV fechada e pay-per-view. E assim vai indo. A negociação vai andar agora no segundo semestre, certamente. Porque o contrato com a Globo encerra agora em dezembro. E precisa haver renovação agora, principalmente por conta da lei do mandante, a partir de 2025, 2026, 2027 e 2028. É de quatro em quatro anos o contrato. Mas daí, como eles pediram para, vamos dizer assim, esmiuçar os 106 milhões que o Inter já recebeu, o Inter enviou uma carta. Até eu tenho a carta aqui, eu vou colocar aqui do lado. Só que ela é pequena, ela é muito grande, melhor dizendo. E as letras são pequenas, eu vou ler. O segundo parágrafo diz o seguinte, com o propósito de manter a transparência, existe então, agora está esmiuçado cada pagamento que foi feito. E o Inter deixa muito claro no quarto parágrafo, no penúltimo parágrafo, que cabe destacar que não foi aquisição de novos atletas. Foi para pagamentos de dívidas. Então, por exemplo, aqui a parcela. Pagamentos judiciais de 2012 até 2021, no valor de 28 milhões e 900 mil. E aqui a gente já tinha falado sobre isso, pagaram Vitinho e pagaram outros jogadores da década passada. Também tem pagamentos de direitos econômicos. Operações ocorridas de 2019 até 2023, no valor de 30 milhões, ponto 2, 30,2 milhões. Depois, pagamento de dívidas com os atletas, de 2019 até 2023, 19,1 milhões. Pagamentos de custos de intermediações, de 2017 até 2023, valor de 6,3 milhões. Pagamentos de fornecedores, de 2019 até 2023, são 5,2 milhões. E pagamento de juros ao longo de 2023, no valor de 16,5 milhões. A soma disso tudo dá 106,2 milhões de reais. E eles destacam ainda que a primeira parcela deste ano, esses 106, eles vêm no ano passado. Eles vêm no ano passado. Aí esse primeiro semestre tem 48,5 milhões e o segundo semestre vai mais 48,5. Os 48,5, eles destacam que foi usado para quitação de dívidas bancárias contraídas e que faziam frente aos diversos pagamentos de dívidas vencidas. E que oneravam caixa com elevados custos. Então, enfim, como eu disse ali. Por fim, destaca-se que entre a data do recebimento e o final do exercício, não houve qualquer desembolso a título de aquisição de novos atletas. Ou seja, está aqui esmiuçado. E até assim, daqui a pouco a galera chega assim e pergunta, tá, Ernst, mas como é que comprova que isso aconteceu? Isso está no balanço, né? Isso está agora principalmente na conta que já foi aprovada, primeiro de tudo, e que vai ser aprovada também com os novos recursos que vão entrar ainda este ano de 2024 e vai, obviamente, ser votado no início de 2025. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. E bora lá, continuar falando do Internacional. Pedir esses dias, e muita gente já deixou também nos comentários, alguma sugestão de conteúdo aqui do canal. Vai lá, bota nos comentários e vamos trocando uma ideia e principalmente construindo tudo junto aqui no canal. Valeu? Forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho